Zelda Ecos of Wisdom, o primeiro jogo traduzido em PTBR do Legend of Zelda, o que é bem legal, né? E nós jogamos aqui, entretanto, com a Zelda também, basicamente pela primeira vez na história e não com o Link. Vamos falar do jogo aqui? Eu terminei ele, cara, e vamos ver se é um jogo bacana, será que vale a pena, será que não vale? Vamos comentar sobre ele. Então, antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo. Meu povo, lembrando que pela nuvem você pode pegar o Zelda Ecos of Wisdom, se você não for pegar a versão Pro, você pode pegar lá. Você vai ganhar cashback pegando lá, então vale a pena, porque você tem cashback e outras compras, embora o valor esteja basicamente o mesmo. Eu acho que o cashback vale a pena, você tem outras opções, pagamento, etc. Então, o Link está aí na descrição da nossa querida nuvem, que eu sempre recomendo. Zelda Ecos of Wisdom é o novo jogo da franquia Zelda, com a diferencial que a gente joga com a Zelda basicamente pela primeira vez. Ele é um jogo que ele roda basicamente, assim, na base do Link's Awakening. Se você for ver os gráficos, os visuais, eles são da base do Link's Awakening, entretanto, com as suas diferenças pra funcionar com a mecânica de você jogar com a Zelda. O Link, ele acaba sendo preso e abre em fendas ao redor do mundo, causado por uma espécie de calamidade. E a gente precisa fechar essas fendas e salvar o Link. Basicamente, os papéis se inverteram aqui. E aí a gente começa a nossa aventura com a Zelda, onde o rei acaba sendo tomado pelo vazio, apreendido também no vazio, e uma versão substituta desse rei é criada. A Zelda acaba sendo presa, mas aparece uma criaturinha ali pra auxiliar ela, e ela dá um cajado pra Zelda. E esse cajado vai ser o responsável por toda a nossa gameplay. Acontece que a Zelda, ela não tem um ataque propriamente dito. O máximo que ela consegue é girar, no eixo dela dá uma giradinha, mas isso só serve pra você quebrar os matinhos, por exemplo. Mas você não consegue causar dano, nem nada do tipo. Ela fica em cargo de dar dano com o seu cajado, utilizando os poderes do cajado. Como são os poderes do cajado? Basicamente, você pode pegar qualquer objeto, quase qualquer objeto do cenário, e memorizar ele. Então você vai criar uma lista, tipo uma enciclopédia de objetos, e esses objetos podem ser colocados em vários locais. Então, tipo, você pega uma cadeirinha, você pega uma cama, a cama é muito boa, né? E você vai empilhando essas camas, e você vai conseguindo passar de puzzles, cenários e etc, utilizando isso aqui. Mais tarde você vai pegando upgrades, porque esses itens, eles tem tipo uma carga, né? Um número de uso, tem itens que tem uma, duas, três cargas, e você tem, por exemplo, o máximo de três cargas. Então você pode utilizar três itens que tem uma carguinha só. Conforme você vai passando no jogo, você vai podendo aumentar esse número de cargas, e consequentemente utilizar mais itens, né? E você vai desbloqueando, sim, mais itens. E assim, a quantidade de itens é tanta, que tem muito item inútil, cara. Que é item que você fala, não, eu nunca vou usar isso. E de fato você nunca vai usar eles. Mas tá lá, tem opções. Você pode pegar muita coisa, que é basicamente só do cenário. Eles fazem um volume, não consequentemente é algo útil, mas faz aquele volume de itens. E pro combate, a gente pode fazer a mesma coisa com inimigos do jogo. Então, se você enfrentou um bicho, a primeira vez que você enfrenta ele, esse bicho ele vai dropar ali o item pra você memorizar. E aí você pode invocar esse bicho, e as batalhas ficam tipo Pokémon mesmo, cara. Fica um bicho lutando com o outro, é maravilhoso. E aí, dependendo do valor do bicho também, você pode invocar dois, você pode invocar ou um. Tem uns que são mais fortes, você só consegue invocar um por vez. Mas os mais fraquinhos, você consegue colocar cinco ali, quatro no combate. E eles vão ficar ali combatendo. E o combate funciona desta forma. Você utiliza os bichos ao molde de Pokémon pra eles lutarem. Inclusive, eu olhando isso aqui, eu falei, cara, podia ter um jogo de Pokémon com esses gráficos nesse estilo de combate. Sim, isso é legal, né? Isso é divertido. Combina muito, né? E, entretanto, existe uma espécie de forma da gente lutar também ativamente. Um pouco mais pra frente do jogo, a gente pega uns poderes que são tipo os poderes do Link. A gente pode meio que se transformar no Link, mas isso tem uma carga. Você possui uma carga, uma barra azul que fica embaixo da vida, como se fosse uma espécie de mana. E quando você tá nessa forma do Link, essa barra vai se esgotando e aí você volta ao normal. E aí você precisa pegar uns fragmentinhos azuis que ficam espalhados pelo mapa ou alguns bichos derrotando eles. Você pega e essa barra enche novamente, tá? Você pode encher essa barra fazendo os sucos, né? A gente tem os sucos no jogo, que são as receitas que a gente tem no Zelda. Então a gente vai combinando os itens que a gente pega, as cegas e vai criando essas receitas. E também os sucos não só recuperam vida, dão alguns status também. Como você não tomar dano de frio, dano de calor, diminuir esses danos. E também aumentar sua barra, aumentar sua vida e etc, né? O mapa do jogo é bacana, cara. É um mapa grande. Eu achei que ele seria menor. Eu fui jogando, tipo, no primeiro jeito que eu joguei eu falei, pô, metade do mapa que já foi é curto. Não, o jogo ele é grande, cara. Acho que ele durou umas 30 horas na minha mão. Ele é bem gigante o jogo. O mapa tem bastante coisa, bastante coisinha pra você fazer, descobrir, segredos. Você vai descobrindo e você vai conseguindo acessar algumas coisas a mais, conforme você vai podendo construir mais coisas. Consequentemente, você vai conseguindo acessar. Chega um ponto do jogo que você basicamente consegue subir tudo no mapa, quase. Exceto algumas montanhas que são realmente feitas pra você não subir, porque elas são extremamente altas. Você consegue subir por cima de árvore, cruzar mapa, ignorando caminhos. Então isso é legal. Isso dá uma liberdade boa pro jogador conforme você vai progredindo no jogo. O jogo é muito divertido, cara. Essas mecânicas que combinam com puzzles, combinam com a forma de você progredir no cenário. Elas quase sempre estão se renovando ali. Você vai utilizando mecânicas. Ele vai apresentando, às vezes, um bichinho que serve pra você fazer um puzzle ou um puzzle diferente. A gente tem as dungeons aqui no jogo, né? Então, todas as dungeons a gente vai passando por elas. Ali elas têm as suas especialidades, elas têm as suas peculiaridades, né? São dungeons um tanto únicas. São bem bacanas ali no geral, tá? Mas temos alguns pontinhos que eu considero como negativo nesse jogo, tá? Primeiro que, quando você tá com 70% do jogo, os últimos 30%, eu senti que o jogo deu uma arrastada pra mim. Eu já tava meio que assim, putz, já tá na hora de acabar. Vamos acabar aí? Vamos acabar aí, tipo, não acabava. Eu fiquei assim, putz, tá? Começou a dar uma arrastada. Porque eu senti que ali eu já tinha visto tudo que o jogo tinha pra oferecer. E o jogo não oferecia tanta novidade o suficiente assim, né? Pô, os puzzles acabaram sendo muito semelhantes aos puzzles que eu já tinha visto lá atrás nas dungeons finais. Nada que era muito diferente assim, né? Exceto, às vezes, com a temática. Pô, a dungeon de gelo. Você tinha que, às vezes, derreter o gelo ali. Mas, em relação à maioria dos puzzles, eles eram bem parecidos, assim. Nada que... Putz, nossa, isso aqui deu uma mudada, não. Então, eu senti que deu aquela arrastada no final pra mim. Eu já tava meio que esse, putz, acho que já tá bom. O jogo é bacana, mas eu tô ficando um pouco cansado, chefe. Eu me senti um pouco assim, né? Um outro ponto negativo aqui é que a otimização do jogo, em alguns momentos, tinha algumas caídas de FPS. E ele tem um blur em torno da tela que é meio estranho. E incomoda um pouquinho no começo, depois você acostuma, mas ainda é meio bizarro, né? E uma reclamação que eu tenho pra fazer aqui é que pra fabricar suco é chato pra caramba. Porque você precisa fabricar uma vez o suco. Tipo, você descobriu a receita, você não pode colocar. Quero fabricar 10 sucos desse aqui com os itens que eu tenho. Você tem que ir lá, fabricar um. Aí você pode esquipar até a animação. Aí você tem que fazer um movimento. Uh, da Zelda levantando a mão com o suco. Aí você tem que falar de novo o cara do suco. Entrar lá, pegar a receita, colocar. Nossa, é muito chato fazer suco. É divertido eu descobrir as paradas, mas ao mesmo tempo é chato. Poderia ser uma qualidade de vida um pouquinho melhor nesse quesito. Então eu acho que esse é um pontinho aí que também me incomodou um pouco. Eu ficava com preguiça de fazer alguns sucos pro meu personagem. Cara, fora isso, no geral, é um jogo muito bacana, tá? Ele tem todos ali os elementos de Zelda. Tipo, as raças do Zelda e as áreas que vão mudando de acordo com a temática. Aquilo que é bem padrão da franquia. Tem uma exploração bacana, estilo Link's Awakening. E o fato da Zelda invocar os negocinhos, colocar os objetos, spawnar os itens, dá um ar de criatividade muito grande pro jogo. Muito bacana, tá? É um jogo muito legal. Mas enquanto a partida é um jogo que ele começa a arrastar um pouco pro final, em alguns momentos ali. E não apresentar aquela quantidade de novidade o suficiente pra você ficar vidrado jogando o Zelda ali, né? Então, no geral, é um jogo bacana, cara. Gostei, dá pra recomendar aí pra você jogar. É um título legal, é um título muito bacana, cara. É um título ótimo, dá pra listar ali. Ah, um dos títulos mais legais desse ano. Acho que dá pra gente colocar o Zelda Echoes of Wisdom, tá? Trouxe umas novidades pro jogo. É um jogo mais simples, um jogo menor, claro. Mas é um jogo mega divertido ainda, tá? Lembrando, se você quiser pegar esse jogo, ele vai estar disponível lá na nuvem pra você. A nuvem tem cashbacks, né? Se você não for pegar a versão Pro, claro. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço. Um beijo pro povo. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.